Gente, neste último final de semana, aconteceu aqui em Três Lagoas o terceiro Open Nacional de Karatê. A disputa soma pontos para que os atletas consigam vagas aí para o Mundial da Modalidade. O Flávio Veras acompanhou e conta pra gente um pouquinho como foi a competição. O campeonato reuniu 900 atletas de todo o Mato Grosso do Sul e também de outros oito estados do país. De acordo com um dos organizadores, o presidente da Azeque, Clodoardo Zarnon, o evento coloca o município na rota das grandes competições de artes marciais do país, sendo inserido no calendário e tabela da Confederação Brasileira de Karatê. Muito legal, bacana, porque aqui encontramos atletas de várias regiões, estados diferentes, culturas diferentes. Isso é bom para as crianças de desenvolvimento, para eles se interagirem com outras crianças, os pais, professores, técnico, árbitro. Então é uma coisa muito bacana e legal. Através disso a gente só tem a tendência a crescer cada vez mais. Uma opinião também compartilhada pelo secretário municipal de esporte e juventude e lazer, Antônio Realino, que afirmou que esse tipo de evento, além de fomentar o esporte, ajuda também na economia local. Você vê que tem delegações de vários cantos desse país que vieram participar. Isso é muito bom, é satisfatório porque nós também estamos fomentando a economia do município, os hotéis estão todos lotados. Você vê o número de participantes aqui, as delegações familiares, como fizemos nos Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul, como agora também, semana que vem nós vamos ter o Eucalipto Rider, como o campeonato que tem de pesca esportiva. Um dos atletas com maior destaque em Três Lagoas é o Thomas Kobayashi, muito conhecido nas telas da TVCHD. O atleta conquistou um título brasileiro e é uma das promessas no esporte no Mato Grosso do Sul e também do país. Para ele, entrar no Karatê foi muito natural devido a sua origem japonesa. Apesar da pouca idade, ele garante que grandes eventos assim não deixam ele nervoso devido à preparação nos treinos. Essa pergunta de como eu me preparo é muito treino, você tem que ser focado, dedicado ao Karatê e sem brincadeira, disciplina. E a importância do campeonato do Open é nacional, tem umas categorias sênior que valem bolsa atleta, sabe? É muito importante para o ranking nacional. Para mim, é bom aqui também competir, já se destacando um pouco, né? Aí é isso daqui. E também eu moro aqui em Três Lagoas e fica mais fácil ainda. E eu não fico muito cansado pela viagem. Outro destaque também é a atleta de Campo Grande, Letícia Mendes, que foi convocada pela Seleção Brasileira de Karatê para disputar o Mundial da Categoria, que acontecerá neste ano na Turquia. Mas a ida dela ainda não é garantida, devido a uma questão que parece simples de resolver, mas acontece com diversos atletas do esporte amador, a falta de patrocínio. É uma sensação muito boa, na verdade nem caiu minha ficha ainda, que eu estou indo. Saiu a lista quinta-feira à noite e eu mal acreditei que eu estava lá, com muito esforço, muita batalha. Mas eu estou feliz e ao mesmo tempo estou muito preocupada, porque é muito difícil, questão financeira. É difícil conseguir patrocínio. Atleta, eu acredito que todo mundo em geral, é difícil. Então é um pouco de preocupação, né? Dois exemplos desses que tiveram essa oportunidade de disputar eventos mundiais da categoria são hoje os senseis Alexandre Vieira e também o Ronei Vitor. Eles reforçaram a importância do país hoje na categoria e também a importância de eventos como esse sendo realizados no interior do país. Isso só tem a fortalecer o Karatê aqui do interior do Mato Grosso do Sul e do interior também do estado de São Paulo, que somos vizinhos aqui, né? Então eu venho com a minha equipe muito feliz, porque é um evento nacional e geralmente são feitos nas capitais e tal. E Três Lagoas, para nós aqui, fica como um marco do Karatê aqui do Mato Grosso do Sul. Tudo que eu posso dizer sobre o Karatê em termos mundial é porque é em função das pessoas que fizeram antes, que chegaram antes, que fizeram o resultado de antes. E hoje o Karatê a nível mundial brasileiro, ele é representativo. Então nós temos seis categorias masculinas e seis femininas. Nós temos dois medalhistas no masculino que representam o Karatê brasileiro à altura e grandeza de qualidade. Mas e aí, me fala, você já foi a um campeonato de Karatê e sabe como que ele é dividido? Essa competição que vocês estão assistindo é a do Katar, que é a luta imaginária, que coloca todos os movimentos de ataque e também defesa que são utilizados no comitê, que seria o combate em si. Apesar da modalidade ainda não estar inserida no calendário olímpico, a expectativa é que ele tenha competições nos Jogos Olímpicos de 2028. Para o presidente da Associação Sumatogrossense de Karatê, Ramon Lopes, o cinema e a cultura pop têm um papel fundamental para difundir a modalidade e atrair novos atletas. Nós estamos estreando agora uma série do Cobra Kai, a terceira edição aí. Isso traz uma força enorme para o Karatê, porque as academias acabam recebendo mais alunos, o Karatê fica mais conhecido e, com certeza, esse tipo de situação, esse tipo de atrativo traz o nome do Karatê mais para cima e consegue colocar o Karatê numa Olimpíada, o que é muito bom para esse esporte.